Deixa a garra com a operação Tá dando o ponto certo? Aqui... Já vingou? Não, pera aí... Primeira pedra... Isso aqui, pela cor aqui, pela coloração aqui, é óxido O trabalho do traficante é isso, é destruir famílias Ele destrói famílias, coloca o filho dos outros no vício Esse é o Rota, meu irmão É pau nos vagabundos mesmo e acabou Fim de papo, fim de história Tô encontrando o 38 Conumeração ainda Conumeração... Sem munição, por enquanto Olha... Olha... Munição na caixa de foto... O que é o policial? É a munição do Revolta 38 que a gente achou É a cadeia, não trouxe edição pra ele nenhuma, não se ressocializou Voltou a traficar e a Rotam veio e tirou ele de rota novamente E aí E aí E aí E aí